Música Meu Osiris, acho que ele é verde, porque o Hulk vomitou em cima dele Ah, eu pensei que você tinha apontado Não, isso aí não é possível que você já... Nada a ver Almoz de Deus, né, se situa Ih, essa corrida é padrão, Eric, isso vai dar merda, Eric É o flip-pimba, é isso? Ah, padrão, Eric! Deixa o quê? Você perguntou se era para deixar ponto a ponto Você não falou padrão? Ponto a ponto é isso aqui Caralho, ponto a ponto fantasma Não é possível, gente Ponto a ponto é que não tem volta, Eric Não tem nada a ver com ser fantasma, não Você tá louco? Não é possível fazer isso aqui Caraca, que que é isso, cara? Que ideia? O Eric é completamente cheirado Puta que me pariu, viu? Ah, mas por que é flip-pimba? Vamos descobrir aí Se der, né, será que eu vou ficar me lotado? Sai, Kai, sai Porra, David Jones Eu tô subindo aqui, mané, foda-se Eu não vou conseguir subir E aí, eu não vou conseguir Porque o Eric bota essa merda Nossa, fodeu Eu vou quebrar essa cadeira aqui Nossa Tem nada a ver com o flip-pimba Eu achei que ia ser o flip-pimba E ia ficar pulando os negócios e tal Não, não Ele foi trollado VIVO, ERIC SAI Vai seguir no hotel Ah, olha isso Sai Vai, tá subindo Ah, mas a gente até primeiro, ó Aí, ó Eu desculpo, então Não é nenhuma Não, perdo aqui Ih, apatou em segundo Ih, aqui vai ser complicado Pelo visto, né? Todo mundo se fodeu Caralho, eu fui pelo lado errado, porra Eu tinha ido pela direita, mano Ah, ah, aí, desce, desce, desce Ah, tem que descer, caralho, que filho Caralho, o DJ até errou o buraco, velho Não teve força, não chegou lá Errou a chapota Tem que descer pra pegar o turbo, que senão não vai Que maravilha, hein Linha, família, dá pra não saber o que significa Olha o Eric pegando o zebra ali, ó Que lixão Que lixão, né? Para, 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 para Eu nem sei pra onde eu tô indo agora, meu Deus do céu O que é que tá acontecendo aqui? Ah, não, 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 não Fure, 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 tem que parar aqui Não tem como tirar essa merda da cabeça Passa, 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 passa Para isso Não, não tem, não tem como tirar Porra, te descerco Nem o lag me detém, moleque Nem o lag me detém Ah, eu vou me fuder, vou me fuder, vou me fuder Vai, come, porra, caminhão, fila da puta Flip, pimba Flip, pimba Eu não pimbei e eu nem flipei É Pô, tem um trânsito aqui É, eu bati num caminhão ali Eu me fudi só, olha isso aqui Não, 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 não Ia ser Corrida dos X-Videos, essa também Corrida dos X-Videos? Caraca, que os NPCs viram Ah, agora eu viro o flap e pimba Ah, viu? O flap não, o flip Flip e pimba Vamos ver que eu tô aqui Ah, meu Deus, não vai chegar, 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 não vai chegar Ah, chegou Ai, meu cu, maluco, esse NPC é cheio de raiva no coração Caso, o NPC vira o carro pra cima de você, cara Ah, mentira que vai Ah, ele aí, olha isso, cara Puta merda Olha o pimba ali Ah, pelo menos tá escrito pimba em algum lugar É, então Caralho, sério que eu fui pra sexto Nossa, que medo, né Por que? Por que o carro não chegou lá Depois desse pimba aí E eu acho que não vai de novo Porque tá tudo cagado Tá tudo cagado Eu vou voltar pro chat da live do Caio aqui Caraca, peraí Meu foi, pô Pô, é um rolêzão com o Santos isso aqui Mano, se eu não chegar de novo, eu vou pra live do Caio, mano, não é possível Não chegou nem eu, eu fui longe Ah, mas eu já fui duas vezes, né Não, não existiu, Igor Não, todo tá aqui, né Vamos lá, vamos mais um, mais um, vai dar, vai dar bom Rapaz Porra, meu deu ruim no flip, caralho Não, o meu também deu ruim no flip, mano O meu foi na moral Não, na primeira o meu foi na moral Mas eu perdi a velocidade aqui quando fui tentar rodar o arma Eu tô no porto louco Essa pimba não tá muito legal, não Que porcaria Mano, nem o flip, não, não tá não fazendo a foda-se Não xingar todo mundo no chat da live do Caio Vend zap Vend zap Vend zap, na moral É, muito bom Os melhores memes são do Vend zap Um monte de emojis Cara, tá cheio de carro nesse porto louco dos inferno Caralho, maluco, você tá tão ligado na sincronia que rolou na live aqui agora O DJ falou Na hora da música que o pré dela falou Foi muito sincronia Nossa, tem batom que eu fui Alguém faz um clipe disso, pelo amor de Deus Caralho, mas essa corrida é longa, cara Tem 12 quilômetros Caralho Olha isso, cara O carro virou em cima de mim Esse NPC é infernal Nossa Ai, porra Eu corri aqui e me fodi Ai, moleque Tem dois caras tentando me passar aqui a maior tempão Mas eles só batem em mim e não me passam O cara terminou ali, o Gabriel Cu Uou Ih Ah, não Tava em segundo, mas não tô mais Não sei porquê Os bugs Ah, the bugs Ah, finalmente acabou as corridas, mano Corrida gigante dos infernos Chega Não entendi por que é flip e pimba Sinceramente, não tem nada Porque na hora do flip tem um pimba É, tá escrito pimba Maravilha, hein E aí E aí E aí E aí E aí E aí